Curicessa! 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 Ih, oi! Aqui, minha colega era da escola e eu adoro essa moça dela, eu queria um rapa pra mim. Não, segura! As moças das meninas, desculpa! Era da nossa colega que eu não conheço essa menina como nada. Aqui! Que eu queria um cabeiracinho, tu falou pra mim que tu me prometeu que no Natal tem que fazer um cabeiracinho pra mim. Não, Prit, o nome desses cabeiracinhos que se chama é Nagoti. Ah, Nagoti. É Nagoti. Inclusive, quem faz essas coisas é igual o teu irmão, assim, homossexual. Ih, ai, ai... Ah, estão se cruzando! Primeiro beijo gay da televisão, vai ser... Não pode, não, hein, pessoal! Eu não gosto, não! Quer que seja um beijãozinho? Um beijãozinho! Não é, Nari, isso é beijãozinho, não, brito. Será de Madureira, tu não tá lembrando, não? Nunca acredito! Que foi? Caralho! Psss! Ih, o Instagram da casa dela que eu fui ontem! Tudo bom, Inês? Ora aqui, sem usar vestido curto, não quero tu ensinando coisa pra minha filha, que tu tá em cara de ser safada, tá? É isso que é que a Madureira deixa aqui. E aqui, o Brits, é que tá... Aqui, o Brits, é que eu achei a Ritaria. Só que agora tá de cantora sertaneja aqui, o Esfranjão. Tu é boba pra caralho! Eu sou muito boa mesmo! É... Será que eu ganhei 10,4 centavos, 25 centavos? Ô, 10 centavos! Não, não tenho trocado, não! E? Grossa! Se tu não tem trocado, então eu vou me trocar. Sai daí que eu quero sentar. Dariceia! Tu não é terra! Sai também! Não sei pra que esse biro... É muito biro pra esse horário, tá? Tá um pouco equivocada aí essas coisas. Se tivesse cansado, ele tava de santuário. Isso é um absurdo, sabia? Vocês duas são muito estúpidas! Sua grossa! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Gosto é meu marido, que tu não conheceu. Tem que ver como é que ele não é gordo. Eu não vou falar não, porque ela vai coisar, sabe? Agora é só, bicho. Eu até queria falar com a minha filha, moça, porque ela não tem sensibilidade, entendeu? Essa moça que acabou de sair. Porque ela não sabe, é educada mesmo. Não tem educada, sabe? Porque é a minha filha, ela tá com... Com a coisa aborrecente, né? Aborrecente. Então, era assim, ela até esticou do harmônio. O harmônio tá muito forte, sabe? O harmônio é florado, Ela tá começando a colocar ceinho, tá vendo? Ela não tem muito ainda. Mas tem um bocadinho... Então, esses corpos... Fala pra mãe, filho. O que é que tem problema? Fala pra mãe aqui, fala. Ai, moirinha da casa, o que é que não dá pra gente falar? Fica as pessoas tudo ouvindo, fofoqueira. Não dá pra gente falar em casa? Faz de bobeira, bicho. Lá em casa tem fofoqueira igualzinha aqui, ó. Tem aquela moça, era a vizinha, a Bete Testa. E a fofoqueira mesmo. Que era a psicora com aquele esposo dela, o Zeca Barriba. Eles se misturam, ficam ouvindo as coisas. À tarde das coisas do papel. Que a nossa parede é igual a gente papeirão, né? Que eles ficam ouvindo tudo. E escuta, minha mãe. Porque acho que... Já escutei ele comentando as coisas que tu fará lá em casa com o meu pai. Já escutei... Olha, moirinha, eles estão escutando teus barulhos com o meu pai. A gente faz... A gente faz... É porque as vezes o João Dias vê, Bete, e machuca a mamãe. Mas tu pega as coisas e morde, maioria. É isso que eu vou fazer agora, eu vou morder fronha. Ai, Bete, eu sou muito boba as vezes, tá? Gente, eu tô alegre. Mas fala pra mamãe, Bete, o que que tá acontecendo? Para. Ai, eu tô com vergonha. Ah, pode ver, Bete. É mãe e filha, nós pode fará as coisas uma para a outra. Tu sabe onde? Aham. Era na casa, era na festa, era na wish. Aham. Que é de que que eu fiquei? Ô, meu... A primeira vez que a minha filha fica aquelas coisas que as meninas ficam todo mês, ela é mocinha. Ô, mãe, pode passar daqui se eu já fiquei no mês passado? Fucadiz, porque eu vi uma calcinha tarda de olhadeira, a suja é tua. Não era minha, era tua. Não quero essa porcaria. Acho que era tua, mãe. Essa calcinha era tua, mãe. Eu acho que... Essa calcinha era tua, mãe. Essa calcinha é a tua. Essa calcinha era tua. Britch. A calcinha não era minha, mãe. Britch e... Vinte e dois. Vinte e dois e setenta é cinco. Sem eu chegar no texto, eu vou causar você. Acarei, dacarei. Olha, Britt, sai pra mamãe. Ô, mãe, eu tô falando outra coisa. Eu tô falando que eu fiquei. Não quero tu pegando as coisas dos outros, ficando que tu já tá com mau hábito querendo ficar com a bolsa da moça ali. É que eu só tava vendo, cara. Eu só tava vendo. Brite, não chora. Para de bobeira. Eu vou te orar, Brite. Tá difícil, mãe, de erogar contigo. Olha, eu vou orar pra tu se você não caraca essas boquinhas tuas de teimos... Ô, mãe, cara, de que que eu fiquei com o Beto Ferruge? Eu tô te farando, eu tô te farando que essa Whitney Hills, essa fada, ela fica te ensinando essas sariences que eram esses vestidos curtos, colocando coisa na tua cabeça de querendo ficar com o garoto. Mentira, B. Eu também, quando eu tinha o tua idade, tinha um fogo, cara. Olha, eu fiquei com o Marquinho, eu fiquei com o Robson. Com o Robson, caralho! O Robson, perna longa, tudo isso? Ela era muito cuidada. Ô, Marisa, tu me ficou com o Robson. Fica, mas não conta pra papai, não conta pra gente, não, filha. Quer dizer que meu pai tem o problema, mãe. O que foi, filha? Quer dizer que hoje eu tava olhando a peste da Whitney que eu tava disparando. Aham. Aí na hora que eu tava assim dando beijo no Beto, aquele beijo que tu me ensinou que tu faz o que fazia. Eu vou comer aqui, pai, se eu te acostumava a ver. Tu virou ali, tu, tu tá virando. Ai, tu, tu me ensinou. Eu sei que eu ia ficar até com um coito aqui numa mesa. É. Me dá uma casquinha aqui, Brit, ó. Não vai tu não, quer ver, Brit? Eu não paro. Eu não paro a sério, mano. Para, Brit. Quer dizer que... Ontem eu tava relatando esse beijo que eu te farei agora. Aham. Aí o meu pai chegou na hora, cobrava comigo, falava um monte de besteira, falava que ia me botar pra casa, ia me dar um corretivo... Ai, meu Deus. Não sei, não. Que ia me marrar no pé da piriche. Aham. Com uma corda de 20 metros. Aham. Caio de quê? A carrocinha do Beto, de pipoca, fica a 30 metros de casa. Tô sofrendo, marida. Eu tô sofrendo de tabera, Brit. Olha, mas eu não gosto de ver filho meu sofrendo. Não gosto. Ó, tu quer... Tu mexe comigo, mas não mexe com o meu filho, porque o meu filho é minha vida. Eu vou até falar com teu pai, eu vou falar com teu pai, que eu não quero que ele fique... Oi, gente. Oi, pai. Olha só que eu quero falar pra tu. Não implica com o namoradinho da Brit, não, filho. Ô, Brit. Aqui. Que história é essa aí de Beto Ferruz, que vai namorar com o tio, que eu não quero esse Beto Ferruz em cima de você, que é filha minha, não? Se bem que o Beto Ferruz andou conversando comigo um dia desse lá no bar. Aí ele falou que ia fazer um... um puxadinho no frizz, pra poder caber mais gorop pra mim. aí, acho que eu já mudei de ideia, hein, Brit. Acho que tu até pode ir. Ô, Beto Ferruz, pode fazer um filho negro. Quero um herdeiro teu. Ô, meu Deus do céu. Ame esse homem e ele fará tão bem. Ó, Brit. Meu pai... Meu pai é um maravilhoso. Eu vou guardar aqui, porque... Obrigado, menina. Fica assim, não, filho. Será porque é de quê? Nós é a cara da riqueza. Não, não, não.